O que a morte te dá 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 Tão verdade Largue o Monika Picareta Bruninho Jogo Cabal Mãozuki Friol da Manga Tão verdade Eu juro que me não dá Biggie Obrigado, irmão Tão verdade Nunca foi voz Com valor dele eu posso A mim ninguém controla Eu faço o que me dá na tola Foda, passa, mole Tem quem fala coca-cola O rap é nosso Nunca foi voz Nunca, nunca Com valor dele eu posso A mim ninguém controla Eu faço o que me dá na tola Passa, mole Tem quem fala coca-cola O rap é nosso Agora, boy, com licença Cantando o rap piano Como rima na despesa Eu sou do BCR Lá de cá Sou tão play Enquanto eu tô vivo Pra quando eu morrer Eu vou rastar A malha entreza Pode tapudar O Biggie está de volta Com mais grito no bolso Cabeça mais de volta Biggie está de volta Give me Rap é nosso 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 Biggie é nosso KPS Capta Capta Cheez Give me Nosso Hey, mano, big Aplausos 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 Aplausos